Olá querida, nesse momento vamos abrir a sua constelação e o tema que você traz é profissão, medo, estou paralisada na minha profissão. O campo vem com uma energia de que tem um vazio em volta de você e você entrou no campo com uma energia masculina, é como se alguém no teu sistema familiar estivesse emaranhado com você e você emaranhado com ele. Essa pessoa está num vácuo profundo, num sentimento de vazio, ela está flutuando no espaço. Quando temos essa questão no campo, nós já conectamos a grande alma para que a grande alma ajude nessa situação. E a frase que vem no campo é, quando estou vazio, quando estou no vazio, quando estou sem perspectiva nenhuma, eu sinto medo, eu fico paralisado, porque eu não sei para onde eu posso ir, eu posso correr. O trigrama, que representa a energia da água, vem para auxiliar nessa situação, para que as coisas fluam, porque eu não consigo sair do lugar, estou paralisado, estou com medo. Será que realmente esse emaranhamento tem a ver com a profissão? O campo traz essa pergunta, existe alguém aqui com uma energia muito fria, falta de circulação, falta de circulação nas próprias veias e artérias. É uma pessoa que já não faz parte mais desse plano, um ancestral que já se foi do lado do seu pai. A mãe e a avó desse ancestral pedem para entrar no campo. E a avó diz para a mãe desse ancestral, olhe para seu filho, a mãe tem a energia do trabalho e o trabalho tem a energia da mãe. Esse ancestral, ele veio ao mundo, realizou o seu primeiro trabalho que era nascer, mas ele foi totalmente excluído pela mãe. E ele não foi reconhecido nesse trabalho de nascer, porque ele não foi importante para a sua mãe. A mãe não consegue olhar para esse ancestral, que é seu filho, porque ela está olhando para questões da mãe dela. Ela está olhando para questões muito pesadas, que ela também teve que lidar com relação ao seu trabalho. O trabalho de parto desse ancestral, essa mulher sofreu muito nesse trabalho. E esse ancestral, ao nascer, devido ao sofrimento da mãe, sentiu muito medo. E ele ficou paralisado, porque ele não conseguia nascer. A energia do trabalho vem da mãe. E quando temos questões de parto em ancestrais, onde tivemos muitas dificuldades ao nascer, a energia do trabalho no campo fica estagnada. E agora vem você para o campo, para olhar para essa situação. Mas você se nega a olhar para isso, porque você está buscando tua mãe. Querida mamãe, querida mamãe, onde você está? Querida mamãe, eu preciso de você. Sua mãe e seu pai vêm para o campo. E dizem, estamos aqui, estamos presentes, e estamos presentes nas suas células. Tome a vida que chegou com muita dificuldade até você e receba a energia do trabalho. E nesse momento, você se junta com a cura. Quando você recebe a energia do trabalho da mãe, a questão inicial sobre dificuldades com a profissão, ela se aproxima, selando a pergunta e dizendo, Querido ancestral, deixo com você o que é seu. Mesmo com todas as dificuldades que você teve para nascer, a vida seguiu adiante. Foi muito importante. Mesmo que você ficou desconectado da sua mãe, hoje eu olho para você não mais na dor desse primeiro trabalho. Eu olho para você com amor. E hoje nós temos a resposta de tudo aquilo que precisava ser visto. E nesse momento, a mãe e a avó desse ancestral olham para ele. E finalmente, ele é incluído no sistema e sente no seu coração, na sua alma, ele sente que o trabalho que ele desempenhou foi reconhecido. Sente que o trabalho que ele desempenhou valeu muito a pena, porque você chegou até aqui. E você se une ao pai, que tem a energia do dinheiro. Você olha para o pai e olha para a mãe. Você está curada. E a mãe olha para a fluidez, para o trigrama da água, que representa a fluidez. E nesse momento, o movimento de paralisação, de medo não existe mais. Querido papai, querida mamãe, tenho vocês no meu coração agora. Tomo a vida que veio até mim, através de vocês. Entendo que com vocês tudo flui. Querida mamãe, você tem a energia do trabalho. Meu primeiro trabalho foi nascer. Querido papai, você me dá coragem. E também, através de você, vem as finanças, o dinheiro. Tudo flui nesse momento. E o movimento continua aqui, nesse campo, onde nós trazemos mais uma questão importante. esse equilíbrio das energias, do trabalho, da fluidez, onde a mãe se aproxima e libera essa paralisação. Esse equilíbrio vem representando a cura do sistema. Quando incluímos aquele que estava excluído, quando olhamos para nossos pais, nós nos sentimos curados. A mãe olha para a fluidez. A paralisação não existe mais. E o equilíbrio toma conta desse sistema de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, de uma forma feliz. Trazemos a prosperidade, a abundância, o dinheiro, a prata, a alegria de ter nascido, de ter desempenhado o trabalho mais difícil que era vir ao mundo. E se eu dei conta desse trabalho, eu recebo com amor a vida e a energia do trabalho que vem da mãe. se eu dei conta desse trabalho, se meu ancestral deu conta desse trabalho, eu dou conta de tudo na minha profissão. Querido papai, querida mamãe, agora a solução se apresentou, meu coração se preenche e eu vivo num jardim florido onde tudo flui, onde tudo colabora para um bem maior. recebo nesse momento a energia do trabalho que vem da mãe. Tomo meu trabalho com muito equilíbrio. E aqui você se junta aos ancestrais que também se curaram e recebe o apoio. O apoio principalmente da mãe desse ancestral que teve muitas dificuldades no parto e hoje ela sorri feliz porque ela sabe que o sistema seguiu adiante e que você é a prova disso. Você é abençoada nesse momento pelos seus ancestrais e tudo está curado. Gratidão, querida, por ter permitido que eu servisse você nessa linda constelação trazendo a energia do trabalho. O trabalho é cuidado, o trabalho é missão e aqui a missão de vocês está selada nesse momento lindo onde todos são olhados e reconhecidos para que você não sirva mais no amor cego, no amor que paralisa e sim no amor que movimenta, no amor claro. E aqui nós encerramos sua constelação. Gratidão. Obrigado. Obrigado.